E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. No vídeo passado a gente atingiu o level cap de 25, acabou com a rebelião em Coritene, recuperou Coritene pra nós. Teve uns dileminhas sobre certo e errado, né? E eu grindei, ó. Coupei um monte de personagem pro 25, galera. Quem eu vou jogar tá no 25. Alguns estão no 20, ou essa mulher aqui no 19, que eu não fui com a cara dela, não. Essa mulher foi que tratou a gente mal no começo, não gosto dessa Valkyria, não. Então vamos lá, vamos continuar aqui pra Mount Webray e vamos subir aqui, mano. Simbora. Vamos ver o que que tem. Vamos dar aquele scout. Tem um monte de zumbi, mano. Caralho, tem um monte de zumbi aqui. E esse dragão aqui, galera, é um Dark Dragon. Olha que legal, cara. Cacete. Olha esse dragão, cara. Meu Deus. E eu, irmão, eu vou levar o nosso... O nosso Beast Tamer aqui. Vamos lá. Fogo, terra... Terra, Dark, Gelo. Ah, os elementos são variados, galera, aqui. Os elementos são, tipo, muito variados aqui, né? Beleza, vamos lá. Seguinte. Tinha fogo, tinha gelo ali, né? Eu não sei quem eu levo. Acho que eu vou tirar os dragões. Tiro os dragões. Vem você que é água. Morgane é água, vem também, né? Porque dá mais dano em fogo. Deixa a nossa arqueira, Morgane. Fiz um arco novo pra ela? Fiz. Composite Bowl, pronto. Ele tem um range menor, mas ele é muito bom. Vamos começar a colocar os personagens mais fortes aqui. Ah, o Lenar virou Warlock, galera. Ele era mago e virou Warlock. E eu posso utilizar livros com ele, mas eu ainda não tenho nenhum livro. Então eu vou ter que esperar o vendedor ter livros pra eu comprar. Tira a Cornélia. Vamos colocar a menina aqui. Vamos voltar com os personagens que a gente gosta da história. Tem Sistina. Não, peraí. Sai Sistina. Na real, vem a Sistina e o Cornel. O Cornel vai vir como matador de dragões. Vem, ó, Cornel. Dragon Slayer e... Tira Pinsir Ataque. Dragon Bane. Pronto. E vem com Dragon Wound também, né? Pronto. Agora a gente pode ferir dragões com mais facilidade. Sistina, Cornel. Na real, eu vou tirar a Sistina. Não tem necessidade de ter Lana Pari. Vou tirar o Kaspar também. Eu não vou capturar aquele Dark Dragon, não. Não parece ser muito inteligente. Vem o Robrin, que é o nosso espadachim cego. E acho que eu vou colocar o Canopus. Pronto. O Canopus vai ser o nosso foguetinho. E vai dar porrada nos caras. Vai voar e dar porrada. E tá bom. Deixa eu ver aqui. Mago de Água. Mago de Raio. Maga da Terra. Acho que eu vou tirar você. Tirar a Maga da Terra. Ou deixar ela. Sinceramente. Deixa ela, né? Vambora, galera. Without delay. Sem perder tempo. EG. Não podemos perder ninguém antes de chegar em Raime. Tomem cuidado. Caramba. Lembrando, a gente tá vindo pelas montanhas, galera. Porque tem uma estratégia do Duque da gente escalar as montanhas e dar a volta e invadir Raime com um pequeno grupo de pessoas. Porque um exército muito grande, se fosse pela frente, perderia. Lembrando, golems podem empurrar a gente daqui de cima, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nossa, olha aquele dragão, cara. Tenho medo desse Dark Dragon. Acredito que a gente consiga domar um deles mais pra frente. Vamos jogar uma pluma no Cornel aqui. O Cornel tá muito mais forte agora. Vamos jogar Ultra Safe aqui. Ok, vamos lá. Acid Rain. Queria acertar os três ali. Vamos vir aqui. Pronto, toma. Ahn... Não tem muito o que fazer aqui, não. Eu não tenho nem... Não tenho nem algumas habilidades aqui pra usar. Nossa, a minha maguinha... A minha maguinha nem pra usar a habilidade correta. Ah lá, os guerreiros de lá usam Meditate. Acho que eles são guerreiros. Mas a minha maga não usa. Dano, dano... Dano, dano... Dano... Rapaz... Pra onde eu vou aqui? Vamos entrar aqui, vai. Não vai acertar... Vou acertar aquela caveira lá atrás. É melhor do que mirar num dragão e tomar pedrada. Vamos pegar o crítico aqui com o Canopus. Não acerta. Aqui embaixo acerta. Nossa, tomou crítico. Tomou stun. Maravilha, Canopus. Posso confiar no Canopus sempre. Vamos vir aqui. Raio. Vou tacar raio na galinha, vai. Olha o dano do... O dano do Warlock é tão forte que mesmo a galinha sendo resistente a raio, ela tomou quase 200. Vamos atacar aqui desse lado. Pronto. Eden. Não, Danny. Vem pra cá. Toma muito cuidado com esses golems pra eles não empurrarem a gente, mano. Eu tenho um cagaço de ser empurrado pra fora pelo golem. Vamos lá. Bate aqui, Cornel. Nossa, toma. Essa lança que eu tô com... Ah, envenenei o esqueleto, mano. Eu não sabia que esqueleto envenenava, galera. Essa lança que eu tô com o Cornel, ela... Ela envenena. Ela é uma lança muito boa. Peraí, vamos vir aqui. Vamos usar a pluma no Eden. Lutina. Nossa, como que eu confundo o nome dele com o protagonista do Lost Aedon? Não adianta que eu não vou conseguir exorcizar ninguém aqui. Putz, eu tô com a habilidade de exorcizar. Agora que eu pensei, galera. Se eu bobear, eu não tô com a habilidade de exorcizar. Ah, eu tô sim. Tô sim. Caramba, que susto. Não pode ficar na beirada do cenário pra não cair. Ahn... Tem o Sword Master aqui. Dá porrada nas costas do dragão. Classe boa essa, hein? Sword Master. Golem toma paralisia, mano. Acho que eu vou tentar paralisar os golems inimigos. Vamos lá. 70%. Nossa. Pelo menos o da frente tomou. Ah lá, o Meditate do Lagarto ativa toda hora, mas o meu não, mano. Isso é triste. Rapaz, vamos ficar bem... Cara, eu tô com medo de vir aqui com o Danny, galera. Pegar isso aqui e ser empurrado pelo golem. Será que é uma estupidez muito grande? Vamos ver. Tomara que eu não seja empurrado lá pra fora. Tomara, cara. Vamos jogar pedra nesse bicho aqui. Pra ver se a gente ganha MP. Sei lá, mano. Esses esqueletos vão reviver, nem adianta. Atira no esqueleto. Cara, acho que eu vou vir aqui embaixo. Será que eu acerto todo mundo ali? Não acerto. Não, não acerto ninguém aqui, não. Não vale a pena, não. Não acerto ninguém aqui, não. Vai tomar. Eu queria muito pegar isso aqui. Vamos pegar, vai. A gente recuperar o MP, senão a gente tá fudido. Atira normal. Pronto, ganhou uma skill ainda. GG. Bate na caveirinha. Ela vai morrer... Ela não morreu por veneno, mano. Será que ela vai morrer por veneno? Não. Ficou com... Ai, que desgraçada. Pouquíssima vida, cara. Vou tacar isso aqui. Consegui. Consegui paralisar todo mundo. Vamos pegar isso aqui. Tomara que eu não caia no buraco, mano. Eu tô me arriscando aqui. Eu não devia estar fazendo isso, não, galera. Nossa senhora, mano. Vamos lá. Dragons Bane. Dragons Lair. Vamos matar esse dragão vermelho. 1.300. Olha esse dano, galera. Que insano. Pum. Esse é o dano de um dragão, mano. É por isso que eu trago o dragão comigo. Fireworm. Não, não quero isso, não. Ah, vou pegar mesmo assim, vai. Por isso que eu trago o dragão, cara. Quando tem dragão. Insano o dano dele. Nossa, pensei que o golem fosse me empurrar pra fora. Vamos lá. Cura nível 2. Na real, não. Vamos usar uma... Mandleaf aqui. Pronto. Vamos guardar a MP pra outras ocasiões. Pronto. Meditate agora tá dando certinho. Vamos mudar... Não tem o que fazer aqui, mano. Não tem nenhum feitiço pra gente gastar aqui agora. Correi pra cá. Hum, tomou stun. Aquele lado já tá garantido. O dragão consegue matar aquele lado tranquilo. Carrega MP. Bate. Só quero recarregar meu MP, cara. Boa. A caveirinha morreu aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu posso dar Lion Dance ou eu posso usar... Vamos reduzir a defesa dos golems. Ah, droga. Só reduzir a defesa de um golem. Beleza. Eu vou bater no golem que eu reduzo a defesa, então. No golem tá mais fraquinho. Roubei MP do dragão. Nossa, resiste. Como assim, mano? O lagarto resistiu ao dano que eu dei? Foda? Que lagarto foda? Vou pegar esse buff aqui. Cara, não sei quem atacar, sinceramente. Vou atacar esse cara aqui. Ah, uma coisa legal que a classe Warlock tem também, galera. É a de domar... Capturar golems. É uma coisa que ele tem que é muito legal. E o dano... O dano foi alto, hein? Caramba. Tá. Aqui eu não vou mais atacar. Por um único motivo. O dragão consegue executar... Aqueles bichos ali. Ou não, né? Tem a possibilidade do dragão ser ruim também. Eu tenho que matar ainda esses golems aqui, mano. Tenta e vinte e três. Vou usar um Dark Weight. Pronto. Morre. Precisa ficar usando palhaçada por muito tempo. Avoidance. Minha carta. GG. Peguei. Sonic Blade ou Lightning Strike. São a mesma coisa. Uma da Slash e uma da Crushing. Acho que Crushing é melhor contra a armadura, né? Crushing Damage é melhor contra quem usa a armadura. Vou sair dessa beirada aqui que... Não aguento mais. Tô com medo de morrer. Nossa senhora, que dano alto. Mistral... Matou. Nossa, não gritou, cara. Podia ter gritado. Eu contei que fosse dar crítico isso aqui. Vamos lá. 173. Eu vou ter que matar esse dragãozinho, cara. O jogo me trollou. Não dá nem pra andar, olha. Vamos lá, padre. A cura. A cura. Vamos lá, padre. Vamos dar um Major Heal nos amiguinhos ali que estão feridos. Eu não tenho problema em vir aqui com o padre, não, mano. Se o dragão quiser me bater, ele pode me bater. Sou um homem de Deus. Caralho, eu vou acabar curando o golem, mano. Acho que não tem problema, não. Vai. Cura ali. Não tem problema deixar um personagem de fora. Beleza, stunamos os dois. Cara, eu adoro quando os debuffs da bruxa pegam, mano. Tá. Da maguinha, pegam. A chance dos inimigos tomarem um Stumble e não conseguiriam atacar agora é muito grande. Quanto mais inimigo com o debuff, melhor. Espera aí. Nossa. Aí. Toma. Matar essa galinha aqui, mano. Vamos vir aqui com o nosso Sword Master. 427 dano de fogo. Rapaz. Nossa, cara. É muito forte. Cara. Mano. Quase que eu caí. É o counter dele, então, que empurra a gente pra fora da plataforma, galera. É isso que tem que tomar cuidado. Ah, não. Meu Deus do céu. O lagarto empurrou a gente. Mas é um filho da puta. Vamos voltar aqui com a Shariote Tarot. Que merda, hein, galera. Eu não lembrava que o lagarto empurrava, não. Agora eu tô ferrado, então. Pera aí. Não vou poder bater no golem que eu quero, hein, não. Bater no lagarto. Na real, não vou bater em ninguém, então. Se foda. Vamos bufar o dano de todo mundo com o Lion Dance. Pronto. E a gente espera... Espera o próximo turno pra bater. Lagarto, filha da mãe. Engraçado. Nossa senhora, o Warlock tá todo bufado aqui. Alguém tem que morrer aqui, mano. Vamos atacar esse bicho aqui. Pronto. Aí a gente corre pro lado aqui. Conseguimos... Atacar sem precisar andar. Ah, esse é o... É a habilidade que faz ele não tomar dano. É o Evade. Slumber Shot. Vamos ver se eu mato essa galinha aqui. Opa, peraí, 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 peraí. Tem crítico aqui atrás do... Do Dragun, mano. Nossa, crítico. Quer dizer, o Tremendo Shot sempre dá crítico, né? Eu não vou nem pegar o Tremendo Shot, então. Vou usar... Pronto, deixamos o bicho pesado. Meu irmão. Vamos recuar aqui. Coitado do Padre. Vamos usar um Crag Fall aqui pra tirar o Nullify do bicho. Ué, não saiu não o Nullify. Beleza. Mas é o seguinte... Eu não tenho o que eu preciso pra fazer a caveirinha parar de atacar. Vou bater na galinha. Pronto, o vento ganha de terra. GG. Pode é a beirada, mano. A beirada é um perigo, galera. Pronto, mata a galinha com o Drain Heart. Tô com medo de ir pra beirada, mano. Ele vai dar zero de dano, o Eden. Eden não, porra. Denny. Caramba, tô confundindo ele com o personagem do... Lost e aí, Dolon. Estou da hora. Gaia Sander. Bate normal, vai. Vamos dar um heal 2 aqui. Topamos o nosso amigo. GG. O Donalto eu vou usar pra exorcizar o bicho ali, mano. Que tá morrendo. Exorcisa aqui, Donalto. Se o bicho não voltar. Bom, voltamos pra descansar. GG. Na real, peraí. Pega esse saco aqui. O que que tem aqui? Hum, pena encantada. Isso é bom pra fazer luva. Tem uma luva que você faz que é com essa pena aqui. Rapaz. Rapaz. Dragões resistentes, hein? O ruim é que o nosso dragão... Demora a atacar, né? Não teria matado todos os dragões já. Toma, morreu. Muito forte, mano. Personagem ingonorante. 170... 162... Cara, eu vou atacar aqui, mano. Toma. Toma um empurrão, otário. Caramba, mano. Que dano alto. Tiremando o shot. Tiremando o shot. Pronto. Matei. Me dá cartinha de destreza, por favor. 166... 166... 1... 40... Nossa, não dá dano, velho. A personagem... Eu vou me curar. Sai fora. Minha bruxinha não dá dano, velho. Vamos usar a cura aqui. Vamos usar a cura aqui. Irmão, não dá pra acertar ninguém aqui Caramba, cara Maravilha, Major Heal aqui no meio Já counteramos todo o dano que a gente levou já, galera Pronto, tiramos o resist do bicho Vamos vir aqui Vamos pegar isso aqui 274 não vai matar Mate a caveira, vai Pronto Pronto Tomou 73 Nada Nossa, o golem não toma dano, mano Ele tá com resistência mágica Só pode Matar ele aqui logo, mano Que isso Toma Aqui assim, bateu, levou Essa segunda habilidade de quem usa lança é muito OP, mano Que ele deixa o inimigo perfurado E eu dou mais dano nele no próximo turno E vou acertar o chão Putz, fiz merda Que pariu E aí Shariote tarô, tá de sacanagem, né Acabei acertando o chão, mano Ah, não Tira lá atrás E aí Melhor Corre Pronto Pronto, acabou Vai ficar faltando só Tomara que ele não empurre ninguém do cenário, mano Empurra não Tá, usou o Craigfall Menos mal Que isso, mano Crítico foda é esse E o bicho não morreu, cara Quanto de vida esse bicho ficou, na moral Seis Não, não acredito Beleza Hum, vamos vir aqui agora Fazer uma parada Pronto Lembrando, galera Que essas batalhas A gente finaliza Antes de O bicho ressar E ela acaba, né Não precisa matar o bicho É ressar Exorcizar o inimigo, né Morreu Acabou, galera Ah, rapaz Porra, esqueletinho Ah, não, mano Esqueletinho deu parry Tá de sacanagem Não, mano Tá de sacanagem Esse esqueletinho, galera Não é possível, cara Esse jogo é troll demais, mano Vamos achar Vamos achar A de tarot aqui Não Não, não Esqueletinho Tu não vai fazer isso comigo Vamos pro outro bloquinho Aqui ele defende Toma Ah, te ferrar, mano Mantenha-se firme A verdadeira batalha está logo à frente Caramba, mano Que coisa mais Porra, esqueletinho É agora, galera Archeópolis of Rhyme Vambora Vamos invadir Ai, caralho Vamos só mexer nos negócios aqui Habilidades de dano Não, ele não tem Ele não tem Olha só Deixa eu colocar Major Heal Na nossa Healer Ela tem o Heal nível 1 Cadê o Major Heal? Não tem, mano Cara, eu vou comprar isso, galera Na moral Vamos comprar um Major Heal pra ela Não acredito que eu não tinha guardado um Major Heal Cadê? Cadê o Major? Aqui Eu só tinha dois E os dois estavam equipados Coitada Vamos lá Deixa eu vir aqui no toque Ver se tem alguma coisa no Warren Exército de Galgastane Aniquilado Beleza Não tem mais nada pra gente fazer A não ser seguir Vamos equipar aqui a magia que a gente pegou Tirar esse Heal nível 1 Ou eu coloco um Heal nível 2 Coloco no lugar do 2 Tirar o do nível 1 Cadê o Major Heal? Pronto GG Vambora, galera Archeópolis of Rhyme É agora, mano Olha lá o Cavaleiro Negro capturado Você não entende o que está fazendo Eu te asseguro que eu sei o que eu estou fazendo Você será um refém valioso Embora estivéssemos Embora estivéssemos tentando capturar Lancelot Não o seu braço direito Poulo Você não entendeu o motivo O verdadeiro propósito deste encontro? Nós estávamos preparados Para entregar essas ilhas para a Amorica Caramba Caramba Você jogou fora sua única chance de grandeza Silêncio Não posso tolerar tal arrogância Você ficou cansado de Brantin, não é? Pensou que encontraria uma nova marionete? Você é uma nova marionete Não precisamos de nenhum aço emprestado para esmagar Bacran Leonar Leonar, chegou a hora Como quiser Mande uma mensagem para Denis Diga a ele que tudo está pronto O inimigo não pode ouvir nada sobre isso Nem um suspiro Entendido, Milord Caramba, mano É agora que a gente vai invadir Seu exército já está marchando? Quando? Como? Você acha que eu vou te dizer? O Duque trolou, mano O Duque enganou todo mundo aqui Ah, você pagará caro por isso Se eu fosse você Eu me prepararia mais com a minha própria segurança Você está salvo por enquanto Afinal de contas Você não nos é um imunomorto Até Rime cair Você ficará aqui como convidado Caramba, mano Até que a estratégia do Duque foi inteligente, né? Vencer com o dragão na batalha Obter buff Usar a habilidade de recrutar Ah, não vou fazer isso não Sai fora Ah, deixa eu ver aqui Dragão Nossa, que dragão bonito, cara Pera aí Nossa, um dragãozão Ah, que dragão Cara, um dragão de luz, velho Caralho Que foda Tá, então tem um dragãozão aqui Tem um de gelo aqui Ahn Beleza Tem humanas aqui Essa mulher é o que? Essa humana aqui O que é essa bruxa aqui Que a gente É só uma Beast Tamer Inimiga Beleza Tá bom Seguinte, galera Vou trazer um dragão Mas não vou usar a habilidade de recrutar, não O amuletinho de intelecto Não é do meu interesse Ahn Cornel fica Robirin fica Quem sai aqui? Sai você Ahn Sai você Fica só os dois magos Aqui de terra E depois aqui Tem o Beast Tamer Ahn Putz, só pode ter Droga, 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 galera Tá Sai Leofin E sai Sai o Cornel, vai Não precisa matar o dragão Eu vou tentar Vou tentar capturar aquele dragão ali, mano Será que eu consigo? Ou ele é considerado um boss? Acho que eu não consigo não Porque ele é considerado um boss Vamos trazer uma dragoa de água, então Beleza A party não tá tão ruim Beleza Tamo bem aqui A party tá maneira Deixa eu só ver aqui as habilidades do nosso personagem Empower Dragon E Repel Dragon Beleza Repelir dragão e buffar dragão GG E você Fera gelada Beleza Vambora Porradaria, galera Marotos Bakran Me escutem Me escutem Vocês estão Ultrapassando o solo Wallister Vocês profanam a nobre cidade de Rime com sua presença Joguem suas armas fora e deixem este lugar Quem é esse? De onde ele veio? Não importa Os cavaleiros negros vão acabar com eles Caramba Osma Você A morte do meu irmão Tá na sua Tá na sua Conta Osma 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 Recebemos informação de que eles sequestraram o Sir Balsifon Caramba, mano Tá dando certo o plano Ela vai embora Aham Lodis não vai salvá-los Veja como eles fogem quando vocês mais precisam Eles nasceram e os cavaleiros negros não vieram Estamos sozinhos Pé, mago Conseguimos A gente consegue sozinho No passado colocamos esse Wallister no lugar deles Vamos lá Caramba, mano Todo mundo parece que Luta tanto Beleza Que cacete, mano Putz, agora que eu lembrei Eu não trouxe a habilidade de recrutar dragão, né Ah, não tem problema, não Provavelmente eu vou encontrar um Archdragon desse aqui Mais pra frente do jogo Então eu não vou precisar recrutar um dragão desse, não Acho que eu vou colocar a nossa Dragoa No modo ataque Não tem problema, não Ela vai sozinha Então eu vou deixar o outro lado da minha Então eu vou deixar o outro lado da minha Então eu vou deixar o outro lado da minha É Vamos ficar safesaço aqui E deixar que eles venham pra cima Acho que é a melhor opção Boa, era isso que eu queria Ela buffou o Eagle Vamos bater nessa dragô Caramba, eu posso vir pra cá Aqui tem uma valquíria Que vai me bater Nossa, mas eu vou ser arregaçado se eu vier pra cá Agora que eu tô vendo Mas será que eu não devesse vir pra cá? Na real, acho que eu vou pra cima daquele mago ali, galera E aí E aí E aí Uhum Vem direto pra cá Nosso Berserker Boa, bufa, nosso dragãozinho Será que eu consigo petrificar? Ai Se eu não me engano, nem é petrify que eu tô É veneno Vamos vir pra cá com o nosso Terror Knight É ele quem vai tancar os caras vindo ali É ele quem vai tancar os caras vindo ali Pronto, cura O que você viu que eu sou? Duzentos de dano. Vai tomar, irmão. E vou vir para cá. Atrás do mago deles. Nossa, mas eu vou apanhar. Não, não vou não. Se eu for para lá, eu vou apanhar, mano. Caramba. Vou prender essa bicha de Temer aqui. Pronto. Não vai mais andar. Toma. Cara, esses aqui estão morrendo. Putz, eu não queria acertar meu amiguinho. Coitado. Quase matei a mulher. Nossa, eu vou dar muito dano nessa mulher aqui, mano. Qual que é o lugar que eu dou mais dano? Estradas. Próximo turno, eu vou acabar com ela, mano. Próximo turno, eu vou acabar com ela, mano. Pronto. Veio que agora esse Dark Knight só pode ir para cima. Vamos vir para cá. Padre. Caralho. Mano. O padre usou um leque. O padre usou um leque e repeliu a... Veio Kung Fu, tá ligado? Vem em filme chinês. Pim. Oiá. Foi engraçado. Silenciei o dragão deles com o meu Sword Master. Mas o dragão não está silenciado. Como que ele usou Divine Breath? Que estranho. Esquisito, galera. O dragão não estava silenciado. Como que ele usou Divine Breath? Ah, isso não é Spell, né? Isso é habilidade. Agora que eu me lembrei. Spell é isso aqui, ó. Magic. Aquilo ali era uma habilidade. Por isso que ele conseguiu usar mesmo assim. O dragão não usa magia. O dragão usa habilidade. Baforada, rabada. Ah! 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 Eu vou vir aqui causar um daninho, hein? Vim aqui causar um estraguinho nas duas. Toma. Rapaz, é o seguinte. Pega esse crítico aqui. Será? Que eu dou um daninho bom? Ah, o Slumber não pega nela, droga. Deixada normal, pega. Vamos usar o Tremendo Shot. Não, vamos dar um tiro normal. Eu vou guardar ponto para depois. Guardar uns pontinhos para mais tarde. Caramba. O Silence nunca pega quando a gente precisa, né? Vou conseguir matar ele agora. A arma do Denny e da Silence, mas ela nunca acerta... Ela nunca mata quando a gente precisa. Nunca silencia. Ah, cara. Vim aqui agora. Toma. Acho que eu vou finalizar esse cara aqui, mano. Não vou deixar vivo não, galera. Não vou deixar Dark Knight vivo não. Senão ele vai encher o saco. Nossa Senhora, bateu no padre. Dragão ateu. Tem aqui. Fogo dá dano em gelo. Nossa Senhora, eu vou arregaçar. Olha isso, mano. Nossa Senhora. O dano do Sword Master é muito bom. O Sword Master usa um leque, não usa. Agora que eu estou em dúvida. Eu estou sem o leque na offhand dele. Eu deveria equipar o leque na offhand do Sword Master. 170. Vou pegar aqui. Vim pra cá. Vim pra cá. Silenciada também. Acho que no caso do Sword Master, ele não consegue usar um leque porque eu estou com uma katana de duas mãos. Agora que eu me lembrei. Tá, seguinte. O que vai acontecer? Alguém vai me bater aqui, mano. Cara, eu vou... 200 e 500... Morreu. Eu vou sair daqui. E esses bichos vão dar na minha cara. Esse dragão, aquele cavaleiro. 183. Dá pra matar essa mulher aqui. Cidade é nossa, mano. Esta cidade será nossa. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se eu vou em cima desse dragão Eu vou ajudar essa menina aqui que tá Em maus lençóis Nossa senhora, quanto dano, mano Tô começando a gostar do Terror Knight Mais do que Mais do que os cavaleiros que eu uso Como tanque Vamos ao Gaia Sander Ele fica enfraquecido Desse jeito ele não é mais uma ameaça pra nós Tem Jor Hill aqui no meio Pronto, tamo vivo Caralho Ahn, vamo lá Porra, não dá pra dar Major Hill aqui neles Vamo lá Ahn, vamo lá Hum, tá dominado aqui, mano 186 é bastante dano Cara, esse dragão é forte Esse Arc Dragon Eu vou procurar Eu vou em Eu vou em Como é que é o nome do lugar lá? Onde grinda, mano Sempre esqueço o nome E vou ver se tem uns Arc Dragons Depois, galera Curti esse dragão Dark Wage Slumbering Shot Nossa, não gritou Não grita nesses ataques Petrificado Consegui 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 Caralho Consegui Ahn Slumbering Shot Correu Esse Slumbering Shot Tem uma chance de pôr pra dormir Mas eu nunca consegui Fazer dormir, galera Nunca consegui Um dragão fraco Dragão tolo Vamos vir aqui ajudar Nossa colega Dá uma plantinha pra ela Vai Uma plantinha pra orelha Major Heal Opa E pra frente Não vai rolar Vamos vir aqui Bater nesse dragão Aqui, galera Chegou sua hora Dragãozinho Os dois Dão Slash Nossa Esse dragão Tem muita vida, cara Coisa mais injusta Ah O sopro divino dele Reduz o dano mágico Que a gente dá Caramba Que dragão forte Vou tentar conseguir Um desse Correu Correu Ele é uma carta de quê? Carta de avoidance Caguei, mano Scorpion Shot Vai tomar veneno, otário Estou estunado Droga Não sei que ele fosse Envenenado O caramba Circle Beleza Envenenado Pega Guerrena Desclarar Boa Torra ika Boa 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 Então Boa Boa E aí E aí E aí E aí Nossa, que perseguição Toda hora atirando no padre Os caras tudo batendo no padre Dragão Justiça com o padre, mano Caralho, eu vou ter que dar um dano muito alto Nesse bicho aqui Pra salvar a vida desse padre, galera Vou curar o pessoal aqui Então para, não tenho o que fazer Nossa, olha quanto item Droga, hein? Que droga, mano Não morreu Tá bom Vamos fazer o seguinte Enquanto, morreu 38 de vida Vamos curar o padre Pronto Estral edge Silenciada Silenciada Mas ela não usa magia, né? Gratful, mata dragão Boa, padre Boa Vamos lá, galera. Aê, tomamos Rhyme deles É nossa Perdemos vários companheiros no caminho Ué Ah não, mano, vencer com o Dragun Eu li errado, foi mal, galera Fiz aí que era vencer com o Dragão Era com o Dragun, foda-se Não tem problema A recompensa era só XP A gente já grindou o suficiente Milord, acabei de chegar de Rhyme Retornamos à cidade Bom trabalho Vossa Alteza vai falar com as forças geomóricas E falar para eles marcharem para Fidok Sim Com rapidez Não podemos nos deixar Um momento de vantagem A Osma salvou o cara Sir Balsefon Graças às estrelas você está intacto Comigo, agora Caramba, mano A Osma resgatou o cara Está fechada, senhor Para o lado Caralho Fugiram O que? O Duque? O Vice Mano Caraca, velho O Vice está todo fudido Quem é que tem o poder agora, Vossa Alteza? Que loucura é essa Que loucura é essa, Vice Que deu em você? Você colocou a lâmina na garganta Errada, amigo Leonar, graças ao pai Droga, eu esperava que você ficasse longe Pare com isso, Vice Por que se voltar contra o seu aliado? O seu senhor Mano, o Duque traiu o Vice também Quieto, traidor Você, você O Vice vai desmaiar Vice, você está ferido Joga sua espada fora Eu vou cuidar de você Eu mesmo, Vice Nossa, mano E ser descartado Eu sei o que acontece Com aqueles que Sobrevivem à sua utilidade O Duque O Duque implorando pela vida Por favor, me perdoe Me perdoe Poupe minha vida Para de gritar no meu ouvido, velho Matou Mano, o Duque matou O Vice matou o Duque Mano, o Duque matou Mano, o Vice morreu Ele se foi Não, pelo grande pai, não Caralho, velho Caralho, galera Caralho Caralho Mano, muito foda, cara O Vice morreu Será que o Vice morreu de verdade, cara? Será que ele morreu de verdade, cara? Cacete, mano Isso a gente só vai ver no próximo episódio Deixa eu ver se o Warren diz alguma coisa Não, não fala nada Bom, galera Meu Deus do céu Obrigado por terem assistido, cara A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau aí, galera Tchau, tchau, tchau